Jorge Eliano Cleber Brandão Fernando Resch Residência do Fernando Resch? Sim, sim, obrigado Ele agradece, realmente a marchinha está um sucesso Né, está confirmado, ele deixou aqui a confirmação, dia 3 no Baile Líntia, ele é o rei Obrigado Boa tarde, senhor É, com licença Aqui é a casa do Fernando Resch Sim, senhor, senhor Fernando Resch Ah, é, é, ele está Está, senhor É, é, eu posso entregar isso a ele? É, por favor É, é, com licença Mãe, cadê ele? Só um minuto, senhor, eu vou chamá-lo Senhor Fernando Resch Tem um senhor aí na porta O senhor Sineli Desejamos falar com o senhor Sineli Conheço o Marco Sineli A toa, de depurso Mas ele teria avisado se ele tem essa aqui Bom, deixa ele entrar Vamos ver o que é Se ele está aqui dentro O porteiro permitiu Vamos ver o que é Obrigado Sente-se, por favor É, é o senhor O senhor Fernando Resch Sou eu mesmo Ah, não é não Ele é muito mais bonito E mais gordo Eu recebi na minha casa Você Com a maior honra Você trouxe um agrado Mas eu Sou eu mesmo Ah, não é não, tio Ele é muito mais novo E muito mais bonito E olha E com todo o respeito, tio Ele é muito mais novo do que o senhor Olha, eu não gosto Que me chame de tio, sabe E eu recebi A primeira porta da minha casa Que eu confiei na sua pessoa E eu gostaria Que você não quer se retirar Ah, tio Sabe bem quem é, tio Eu quero ser artista Bom Você tem algum jeito Qual é a sua origem A minha origem? Ah, eu vim lá da Bahia Bom, a Bahia é da bons cantores Bahia é da bons artistas Comboentores Isso O senhor pode Já que o senhor Não é o senhor Fernando Resch O senhor bem que poderia me ajudar, tio Olha aqui Pensando melhor Né? É... Já tem chance a muitas pessoas Já dei aula de teatro pra muita gente Já formei muitos alunos Mas... Levante-se Deixa eu ver se tem algum jeito Bom, eu... Como já te falei Dei aula de teatro Então vamos fazer um teste com você Ah, obrigado, tio Dá uma andadinha pra gente ver Até a aula de Natal ali Dá uma andadinha Andar? Como é que você anda, Ed? Vamos ver o andar Vem cá, Cinelli Ah Isso é personagem ou você é assim? Eu ando assim, tio Não tem como... Pegar esse motor e endireitar um pouco? Ah, tá bom Não, eu não tenho nada contra alguma deficiência Mas você procura uma postura Ah, uma postura? É... Anda pra lá de novo Vamos ver como é que você anda É que o ator tem que ter uma postura Eu sei que você pode ter uma curiosa Eu respeito A gente tem que trabalhar esse corpo então Então... Fica certo Vê se você fica retinho assim Reto Reto, é Ah É, isso e isso com o tempo Isso Agora vamos ver na fala Na fala Na fala Faz uma coisa assim triste, dramática Você é o Cinelli Não pode se fazer um pouco menos Porque assim, você assusta Até que tá na rodoviária do Novo Rio Você tem que ser mais calmo Ah, mais calmo? Uma coisa mais interiorizada Ah, interiorizada Uma coisa triste Triste? Tá bom, então vamos fazer uma coisa engraçada Ah, engraçada? Vamos lá para a graça A graça? Você é um bom comediante É, é, é Eu tento, tio Eu quero ser artista Então faz o seguinte Eu vou Eu vou Tentar colocá-lo De repente assim Uma figuração Assim, você fica calado Para você Ambientar com a televisão Ah, tio Para você ficar caladinho Não, tio Não é Figurante sofre, tio Eu quero ser artista Que fala Que chora Que interpreta Eu quero ser Sabe Eu saí da Bahia, tio Para interpretar Para chorar Para sorrir Para estar no novelão das doves Chorando de um lado Rindo do outro, tio Bom, deixa eu te perguntar uma coisa, tio O senhor acha que eu levo jeito? Olha, tem que trabalhar muito a voz, o corpo, a expressão corporal, a interpretação Aí de repente você vai até aprendendo, quem sabe, né? Então tá bom Seu Antônio, seu João, seu Fernando Resco Deus, ou seja Estou voltando para minha profissão Vou te trabalhar na Bahia E como dizia Chico Anísio E o salário, ó Direção Marcos e Neve Assistente Maria Márcio Agradecimento especial A Luísa Carvalho